A esposa chegou para o marido, a esposa chegou para o marido, já há muitos anos casada, eles tinham quatro filhos, e a esposa chegou para o marido e falou o seguinte, depois de 30 anos de casados, eu quero que você saia com outra mulher, porque isso vai te fazer bem, vai fazer bem para o nosso casamento, vai fazer bem para a nossa família. O marido quase morreu do coração, como assim você quer que eu saia com outra mulher, você ficou maluca? Eu quero que você saia para jantar com outra mulher, isso vai fazer você feliz, mas como que vai fazer você feliz? Eu sou casado com você há 30 anos, nunca te traí agora, depois de 30 anos, com quatro filhos eu vou sair com outra mulher. E ela falou assim, essa outra mulher com quem você vai sair para jantar, é a sua mãe. Porque a sua mãe está fazendo quase 90 anos, seu pai morreu, todos os filhos estão vivendo a sua vida, e a sua mãe é uma mulher muito sozinha. Todos os filhos como você tem a sua vida, ela vive sozinha lá naquela casa de repouso, quase ninguém vai visitar ela. Só no Natal. Então eu quero que você pegue o carro, liga lá para a sua mãe e fale, mãe, eu quero que a senhora coloque a sua roupa mais bonita, quero que a senhora se arrume, eu vou levar a senhora para jantar. Ah, então você vai comigo as crianças? Não, 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 não. Você não vai levar as crianças? Você não vai me levar? Vai ser só você e a sua mãe. Então eu estou liberando você para sair para jantar com outra mulher. Vai ser só vocês dois. E assim ele ligou para a velha senhora, a sua mãe. A mãe quase morre já na ligação. Na noite de quinta-feira, que era a noite do jantar, o filho chegou lá todo arrumado no carro. Está lá sua mãe toda bonita, toda arrumada. Os olhos, quando viram o filho, quase soltaram do seu velho rosto. E quando ela entrou no carro, ela falou, meu filho, minhas amigas, nem acreditaram que você estava me levando para jantar. Eu nem acreditei, nem me lembro qual foi a última vez que eu saí para jantar. Muitos anos. Levou a mãe num lugar simples, mas aconchegante. O garçom serviu o menu para os dois. A velha senhora, a sua mãe, ficava... O que foi, mamãe? Ah, meu filho, eu não consigo. As letras são tão miudinhas, nem com óculos eu consigo enxergar. Ah, mãe, deixa que eu vou lendo o menu para a senhora. Ali, lendo as entradas e tal. A mãe começou a chorar. O que foi, mamãe? Ah, meu filho, eu me lembro que quando eu levava você para passear. Nas lanchonetes, nos lugares, quando você era uma criança. Era eu que lia para você. Porque você ainda não sabia ler. E agora você está lendo para mim. E depois do jantar, ele ia levar a mãe no cinema. Mas o jantar se prolongou por tantas horas. Eles ficaram conversando tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo. Esqueceram até do filme. Então foi uma noite maravilhosa, simples e maravilhosa. Deixou a mãe lá num lugar onde a mãe ficava. Que a mãe não tinha com quem ficar. Numa casa de repouso. E ele voltou daquele jantar radiante. Ele era um outro homem. E a esposa brincando. Como é que foi o seu encontro com a outra mulher? Olha, ele agradeceu a esposa. O último pedido da mãe, antes de entrar na casa de repouso, foi. Meu filho, será que um dia a gente poderia jantar outra vez? Mas dessa vez eu vou marcar o encontro. Vai, claro mãe. Esse encontro nunca voltou a acontecer. Porque pouco tempo depois, a mãe, já muito idosa. Seu frágil coração não aguentou. E ela acabou falecendo. E o filho estava no trabalho. Não deu tempo nem de se despedir. A mãe morreu. Naquela casa de repouso. E aquele foi o último belo encontro que os dois tiveram a sós. Pouco tempo depois, chegou uma carta do restaurante. Aquele restaurante que eles jantaram. Uma conta paga. Uma carta da senhora à sua mãe, dizendo assim. Meu filho, você me deu uma das noites mais especiais da minha vida. Sabendo que eu não tenho muito tempo de vida. Eu já adiantei e paguei o jantar adiantado. Se eu não estiver mais viva, leve outra mulher com você. A sua esposa. Então, nós nunca sabemos quanto tempo nós vamos ter as pessoas que mais nós amamos do nosso lado. Então, aproveite. Amém? Qual foi a última vez que você saiu, que você conversou, que você visitou seus pais, seus filhos, sua mãe, um irmão? Ou você está brigado? Depois que morre, não dá mais para fazer nada. Fica só o remorso. Fica só o ressentimento. Fica só a tristeza. Fica só as lembranças. Então, quem sabe, você ainda não possa fazer muita coisa pelas pessoas que você ama e que ainda estão vivas. É ou não é verdade? Sim ou não? Você tem pessoas que você ama que estão próximas de você. que você pode visitar, que você pode, de vez em quando, ligar, que você pode falar. Às vezes, um simples telefonema, um simples, olha, você está ligando porque não é nada. Tem gente que só lembra da família em noite de Natal. As pessoas da nossa família são importantes. Todo santo... Do santo de Deus.